4 horas e 53 minutos no horário de Brasília, você pode assistir também ao vivo ao Mais Pecuária nas nossas redes sociais e também no portal sba1.com, esse é o portal do sistema brasileiro do agronegócio. Durante o encontro de intensificação de pastagens realizado na semana passada pela Scott Consultoria em Ribeirão Preto, São Paulo, um dia foi dedicado a Perfarm Experience, que mostrou a importância da digitalização das fazendas de maneira prática. O nosso companheiro Gustavo D'Ângelo conversou com José Pavaneto, da JP Agronegócios, que foi um dos palestrantes naquele dia. Alguns casos de sucesso foram apresentados aqui durante a Perfarm Experience e o José Pavaneto, da JP Agronegócios, trouxe toda a sua experiência lá na fazenda para apresentar para os participantes aqui hoje. É isso, né Zé? Qual foi a mensagem que você passou para os participantes desse evento? Bom, Gustavo, acho que o principal do evento é, além dessa troca de conhecimento que é super positiva, de você ter acesso a essas tecnologias que estão sendo apresentadas, da gestão na palma da mão, essa convivência, essa troca de ver que tem muita gente que está passando pela mesma situação, que a gente está num momento um pouco delicado da pecuária, difícil, mas de poder enxergar no horizonte que as coisas vão melhorar e o que você precisa fazer para, de repente, estar preparado para aproveitar esses momentos. Eu acho que foi o que eu trago de mais valioso aqui da minha participação, dessa troca, que eu, apesar de ter tido a minha fala, de contribuir um pouquinho com a minha história, foi de poder aprender com todo mundo que está aqui, que está falando e de ter a certeza que se você não fizer gestão, logo você vai estar fora do negócio. Então, eu acredito que ter o controle de dados, ter o planejamento para você ter uma decisão assertiva no seu negócio é o caminho para o sucesso na pecuária. É, se você foi escolhido para ser um dos palestrantes aqui hoje, é que você tem um diferencial, né, lá na propriedade. Conta para a gente na prática, então, tem algum segredo aí para administrar bem a propriedade? Olha, o segredo, eu acho que, assim, se eu puder dar uma dica para quem está começando, é que começa com o que você tem, aonde você está e com o que você pode. Não adianta você querer acertar tudo, você não monitorar mercado, monitorar o clima, esquece. Faça a sua parte dentro da porteira, que só assim você vai conseguir saber quanto é que custa a sua rouba produzida, quanto é que está a sua taxa de desfrute, quanto é que está o seu quilo de bezerro desmamado por vaca exposta. Enfim, indicadores que vão variar de acordo com a realidade, com a atividade de cada um, mas que só a partir daí você consegue saber se você está no caminho certo ou não. Então, acho que não tem muito segredo, não tem muito milagre. É fazer um arroz com feijão bem feito e as coisas vão se desdobrando, vão acontecendo, você vai aprimorando isso ao longo do tempo. Então, assim, não comecei ontem, a gente está desde 2017 com esse trabalho, então já vão aí quase seis anos de coleta de dados, de análises, de informações que a gente tem levantado para justamente poder hoje estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência. O produtor que não adotar essas tecnologias, essas ferramentas, ele vai ficar para trás, né? Já está ficando, né? Nós estamos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, uma região que está super pressionada pelo Eucalipto, com propostas até boas, para muita gente faz muito sentido ter esse tipo de negócio, mas para nós, para a nossa filosofia de trabalho, para a nossa família, que é a empresa familiar, é algo que não é uma opção para a gente, por conta de ter conseguido ser competitivo com o que a gente já faz perante essas outras opções. Então, a gente não tem essa pretensão de trocar de negócio, porque a gente já faz isso há 36 anos. E a tendência é que continue sempre aprimorando, sempre trazendo conhecimento, compartilhando também e aprendendo com todo mundo. Tá certo, Zé. Obrigado pela sua participação, por compartilhar com o pessoal toda a sua experiência. É isso. De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O agronegócio do Rio Grande do Sul foi tema de uma live realizada pelo Instituto Pecuária. O tema da reunião foi SOS Pecuária. Veja os detalhes com Graciela Caíno. Uma live promovida pelo Instituto Desenvolve Pecuária foi realizada com o tema SOS Pecuária Gaúcha. O encontro virtual reuniu especialistas no assunto que alertaram que a crise na pecuária está chegando ao fim, mas que o setor vive em ciclos, como os de preços em alta ou em baixa. Foram apresentados dados mostrando que quando o ciclo está com valores mais elevados, há redução no número de vacas abatidas pelos produtores. A pecuária é feita de ciclos. Ela é feita de ciclos e esses ciclos são razoavelmente bem marcados. Nós temos uma alta do preço, que faz com que se demande mais boi. Isto aumenta o preço do terneiro, que por sua vez faz reter as vacas. E depois, quando nós temos uma oferta grande, nós vamos abater esses bois. E terminamos depois abatendo as vacas e isto vai gerando, gera uma oferta bem importante. O presidente do Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, afirmou que o enfrentamento dos problemas passa pela união da cadeia produtiva e uma instituição que pense a carne 24 horas por dia. Há exemplo do Instituto Mato Grossense de Carne e do Instituto Nacional de Carne do Uruguai. Ele citou ainda que em um ano houve queda de aproximadamente 50% no preço do boi vivo, o que impactou fortemente no setor pecuário. O pecuário do Rio Grande do Sul, assim como o do Brasil, passou por um momento extremamente delicado, porque assim nós viemos saindo dele, que foi uma queda acentuada nos preços. Em questão de um ano, no lapso de um ano, houve uma queda de aproximadamente 50% do preço pago pelo boi vivo. Isso afetou muito a nossa atividade, isso afetou muito o bolso, o fluxo de caixa dos pecuaristas e nos fez refletir em relação, especialmente a pecuária do Rio Grande do Sul, que é para isso que fomos fundados como instituição. Então, no momento de maior crise, onde ela teve de forma mais robusta, que foi no final de agosto, nós resolvemos criar o Fórum SOS Pecuária, para falar com técnicos, para falar com pecuaristas, para entender quais são os problemas, quais são as causas, as consequências e como sair disso. O primeiro passo para sair de uma crise é admitir que estamos na crise. E o segundo passo é entender quais são as oportunidades que essa crise nos traz. Lembrando que a gente não pode, porque estamos no momento que o preço começa a reagir, esquecer do que passamos e deixarmos de lado o planejamento que foi pensado. Portanto, encerrando o ciclo do SOS Pecuária, nós temos uma solução propositiva para a pecuária do Rio Grande do Sul e é uma solução estrutural, passa por uma cabeça pensante de 24 horas de pecuária no estado do Rio Grande do Sul, que seria a formação de uma instituição, assim como já existe no estado do Mato Grosso, assim como já existe no Uruguai. Precisamos de uma instituição que pense carne, que promova a carne do Rio Grande do Sul, que tenha dados confiáveis, que tenha um planejamento estratégico, que consiga nos colocar em outro patamar. É muito importante não esquecer da crise. Se tirar o S, crie. E é para isso que a instituição, o Instituto de Desenvolvimento Pecuária, está aí. Para criar soluções e medidas propositivas que efetivamente vão se perpetuar na história e não serem medidas paliativas que vão resolver o problema de uma forma pontual. Esse foi o objetivo do SOS Pecuária e eu acredito que a gente está evoluindo com uma consistência muito adequada ao momento e ao que existe de interesses a serem conciliados. Cinco horas e dois minutos, vamos falar de uma ação conjunta. Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás pediram ao Ministério do Planejamento mais orçamento para o setor de irrigação. Os governos querem um aporte de 440 milhões de reais destinados, numa parte menor para a pesquisa e numa parte maior desse volume, para investimentos na área de irrigação. Quem participou dessa reunião e vai trazer mais detalhes para a gente, direto de Cuiabá, capital de Mato Grosso, é o diretor executivo da APROFIR, que é a Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso, o Afrânio Miliari. Afrânio, muito boa tarde e obrigado pela sua entrevista ao programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Esses recursos que foram solicitados são para expansão sustentável da agricultura irrigada da região centro-oeste. Queria que o senhor falasse sobre ele. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Realmente, a gente aqui no Mato Grosso, estamos num processo muito interessante para o setor de irrigação. Uma parceria estabelecida com o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o próprio governo. O governador esteve com a gente viajando para o Nebraska, entendeu a proposta nossa do trabalho. E, nesse sentido, nós fizemos um contato com o nosso senador da República, o senador Jaime Campos, que ele tinha uma proposta de um projeto antigo aqui para o estado, investimentos na área de irrigação. E, conversando com a equipe dele em Brasília, ele entendeu que seria melhor a gente propor um projeto para o centro-oeste. Nesse caso, envolvendo os estados de Goiás, do DepopDF, que acabou não assinando o documento, mas também faz parte do centro-oeste e o Mato Grosso do Sul. O objetivo é que a gente possa aportar recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para estudos da ampliação das áreas de irrigação nesses três estados, dos quatro estados, e, ao mesmo tempo, a oportunidade de nós fazermos investimento para o setor de irrigação nesses estados. Os investimentos em irrigação levam mais em conta o período de estiagem, o período da seca, como nós estamos vivendo agora, ou a irrigação é uma tecnologia que pode ser empregada o ano todo? Nós estamos buscando a tecnologia da irrigação justamente para dar garantia de safra, garantia da produção. Hoje em dia, realmente, há uma mudança climática e há uma alteração do clima em todas as regiões, e nós queremos ter uma garantia de safra, ou seja, dar sustentação aos nossos produtores, para que eles possam ter água no momento certo e colocá-la nas suas culturas. ... que é o maior rendimento para essa cultura. Dessa forma, nosso objetivo com esse projeto é ampliar a área de irrigação no estado, e, antes disso, nós estamos conjuntamente com a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade do Nebraska e o governo do estado do Mato Grosso, para uma ação de estudo dos recursos hídricos do estado do Mato Grosso, no caso, especificamente, do nosso estado. Nós estamos, então, fazendo esse estudo para ter uma garantia de o toga de uso da água, o direito da uso da água para os nossos irrigantes, não só de águas superficiais, mas também de aquíferos, porque os aquíferos ainda precisam ser muito bem estudados. A gente também tem que ter segurança da oportunidade desse uso dessa água, que é de qualidade, não só para nós, mas para toda a população. Bom, essa visita que o senhor citou, a Nebraska, nos Estados Unidos, nós temos aqui a informação, ela foi liderada pelo governador Mauro Mendes, de Mato Grosso. Que lições os senhores aprenderam nessa visita? Quais são as informações obtidas lá, que podem ser empregadas aqui? Muito boa a sua pergunta, e traz uma oportunidade de a gente poder falar um pouco mais justamente dos aquíferos. O estado do Nebraska é o estado que mais irriga no mundo, são 3 milhões e meio de hectares de área irrigada, sendo que 85% das águas irrigadas no estado do Nebraska vem dos aquíferos. E esses aquíferos são estudados lá no Nebraska há mais de 100 anos. E o que é exatamente que a gente quer começar a fazer aqui, apesar de estar muito atrasados, mas queremos ter estudos, ter segurança para que não só o produtor rural possa investir e ter prazo para executar suas ações utilizando a irrigação, que é um investimento caro, mas também para o próprio estado saber o que ele pode estar otorgando, o que ele pode estar liberando de água para os usuários. E é interessante essa proposta do Nebraska, porque lá no estado do Nebraska, quem faz a gestão dos recursos hídricos, dos aquíferos, é a sociedade civil em conjunto com o próprio estado. E isso é importante para a gente trazer para cá essa ideia nova, porque nós, usuários de águas, temos que estar junto com o estado, nesse uso e também no monitoramento e controle, porque nós também temos interesses diretos. Aqui no Brasil, qual é a opinião da sociedade, já que o senhor citou a importância dessa parceria lá, qual é a opinião que a sociedade civil tem dos projetos de irrigação? Essa tecnologia é bem aceita? Existe pesquisa nesse sentido? Olha, pesquisa tem há muito tempo. O que nós não temos é essa informação chegando aos nossos demais habitantes, vamos dizer. Porque o produtor rural conhece essa metodologia, esse trabalho. Mas a sociedade no todo, ela não entende que isso não é consumir água. O irrigante não consome água, ele usa água. A água não vai acabar. A água que é colocada na agricultura, parte dela evapora e vira nuvem, chove. E parte dela vai percolar nos solos e vai caindo de novo dos arquivos, recuperando os nossos arquivos. Então, a sociedade precisa estar recebendo essa informação. Isso nós estamos fazendo aqui no estado de Mato Grosso, trabalhando hoje com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a própria Secretaria do Meio Ambiente. E queremos levar isso para a sociedade. Mostrar para a sociedade que o irrigante não vai acabar com a água do município dele, e muito menos de qualquer outro anacente que tenha naquela região. Mas sim, ele vai saber usar essa água com responsabilidade, com sustentabilidade. E isso realmente nós precisamos, não só no Mato Grosso, mas no Brasil como um todo, mostrar isso para a sociedade, mostrar isso para os nossos parlamentares, para os nossos deputados, senadores. Ou seja, os nossos políticos, que a tecnologia da irrigação, uma tecnologia de extrema qualidade, de extrema responsabilidade, e que traz, sim, a garantia da segurança alimentar para todo mundo. É, a alegação dos governadores, ao pedir mais recursos, é de que poderemos ter com tranquilidade uma terceira safra, sem abrir novas áreas, né? Com certeza. Essa é mais uma oportunidade. A gente não toca muito nesse ponto de fazer a terceira safra, porque realmente ela permite, mas queremos, sim, ter garantia de sucesso nas duas primeiras safras. Ou seja, a safra normal, que aqui a safra de soja de 12 milhões de hectares, a segunda safra que vem aí na hora de 8 a 9 milhões de hectares de milho, que também pode ter problemas de falta de chuva em algum período. E aquelas áreas que têm irrigação, a gente tem, sim, com certeza, a segurança de que vai fazer a primeira, a segunda e até uma terceira safra. Inclusive, já estão sendo usados, irrigação, inclusive, para a produção de gado. Então, essa é uma tecnologia que está crescendo. As pessoas estão vendo a oportunidade que tem dessa tecnologia para trazer retorno econômico, para ter garantia de safra, ou seja, ele realmente ter mais segurança de que ele vai plantar e vai colher, e vai colher bem. E, mais um ponto, né? A gente pode, sim, ajudar com uma terceira safra na produção de comida. Nós podemos, na terceira safra, fazer feijão, nós podemos, na terceira safra, fazer arroz, nós podemos fazer, na terceira safra, trigo irrigado. Todas essas culturas irrigadas podem, sim, trazer uma sustentação melhor. A cesta básica da população brasileira, com feijão e com arroz, e também, hoje, o trigo, nessa polêmica da guerra da Ucrânia, que trouxe aí um crescimento muito alto no valor do trigo no mundo todo. É, usando essa tecnologia, isso implica em aumento da produção, como está sendo dito, até uma terceira safra. E o outro lado do mercado? Haverá demanda para esse eventual crescimento da produção brasileira? Bom, nós temos um problema que é também a questão do clima, né? Nós temos aqui, possivelmente, no futuro, uma frustração de segunda safra, mesmo que aqui chova bem, mas as chuvas não ficarão espaçadas durante meses, elas vão começar a se encurtar, vai chover a mesma quantidade de água, mas em poucos meses, consequentemente, nós podemos ter seca ou no começo, ou no final das safras. E isso foi falado por um pesquisador da UFV, o professor Marcos Reio, que é do IPCC, na qual ele está vendo, no futuro e não muito longe, para o Mato Grosso, problemas de frustração da segunda safra, de milho, consequentemente, por falta de água. Então, até ele alertou isso ao governador. Se é interessante, se o senhor considera que a irrigação é importante, é o momento de vocês começarem a aplicar isso, porque esse problema climático está vindo. Então, nós precisamos ter uma garantia dessa safra. E mais do que isso, hoje, se o Mato Grosso não entra na produção do feijão, o feijão explode no Brasil. Nós, consequentemente, interferimos negativamente para a cesta básica, quando nós não plantamos feijão aqui. Porque aí não tem muita oferta, o preço do feijão extremamente sobe. E não é só para o Brasil. Hoje, nós estamos demandados no mundo de mais alimentos e olham para todos os lugares do mundo. E o lugar que eles sabem que aqui vai ser o celeiro é o Brasil. E, consequentemente, dentro do Brasil é o estado do Mato Grosso. Porque nós temos, em curto e médio prazo, a possibilidade de chegar a 4 milhões de hectares de área irrigada sem precisar abrir nenhuma outra área aqui nesse estado. Áreas que já estão aptas a serem produtivas, a estarem produzindo com irrigação. Hoje, nós temos 188 mil hectares de área irrigada no Mato Grosso. Nós podemos chegar a um estado maior que o Nebraska, que tem 3 milhões e meio de hectares, e nós podemos chegar a 4 milhões de hectares ou até mais, a mais prazo de tempo. Sr. Afrânio Miliari, diretor executivo da Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e Irrigantes de Mato Grosso, a Aprofir. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito boa pra estar passando pra sociedade essa questão da irrigação. A irrigação veio pra ficar. Nós estamos estimulando a irrigação não só no grande produtor, como pivô central. Nós também estamos trabalhando na pequena propriedade, na média propriedade. Temos que levar isso nessas populações também, porque eles são produtores da cesta básica também. e precisamos da integração desse pessoal na nossa sociedade e na produção do Mato Grosso. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado. 5 horas e 14 minutos. Veja agora quais touros do Genética BR tem sêmen promocional na semana. E a estação reprodutiva batendo na porta e o Genética BR trazendo a opção pra você. Touros da semana. Prateleira de cima. Grandes criatórios aqui sendo privilegiados com os touros que nós colocamos aqui à disposição aqui dos nossos clientes. Vamos trazer o primeiro deles. Vamos trazer o Triton do Condomínio Seriema. Lote número 279. Dá uma olhada. É um filho do Ganges, da Colonial, de uma vaca backup. Um touro muito bem construído, de carcaça, frame mediano. E também, meu amigo, um excelente temperamento. Excepcional. Vamos passar pro lote 802. Para quem gosta de linhagem fechada, dá uma olhada aqui nesse filho do Macegal. É o grande astro do Ize, meu amigo. Olha só que show. Esse touro foi o segundo colocado na prova de ganho de peso do Instituto Zootécnico de Sertãozinho. Vamos pra linhagem fechada de novo? Vamos subir lá pro lote 803 trazendo um filho dos grandes touros, linhagem Lindgruber de todos os tempos, que é o grande atol da Elge. Esse é o dueto da Elge, que é atol numa vaca tanque da Mundo Novo. Um espetáculo. E aproveita pra comprar esse touro que é início de campanha. Vamos trazer também um representante do patrimônio genético das sete estrelas, que é o grande Apolo Sete Estrelas. Dá uma olhada. Um touro bem construído, de carcaça, bem revestido, de musculatura, uma beleza racial que impressiona. E vamos fechar essa bateria com um touro que é um blend sanguíneo, trazendo a avaliação do belo da Jota Machado com a Judite do Golias. Trazendo marmoreio, qualidade de carne, oportunidades, meu amigo. Esse é o Capitão FIVI 22, nosso lote número 543. Então lembra que todos os touros que eu mostrei pra você estão à sua disposição até o próximo domingo. Mas lembra da nossa regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Mínimo de 200 doses por compra e máximo de 100 doses por reprodutor. Não perde, não. Intervalo comercial. Na sequência, tem a previsão do tempo pra todo o país. Até já. Hoje a grande preocupação é falta de chuva e calorão. Vamos saber da Julian Marques como fica o tempo nos próximos dias. Boa tarde, Julian. Oi, Zaidan. Muito boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham, viu? E olha, mesmo com o calor, a chuva ela segue espalhada pela maior parte do país. Até porque a gente tem aí a combinação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera. A principal delas é a frente fria, que vai avançando pelo centro-sul, que pode gerar chuva forte e volumosa desde o Paraná até Minas Gerais. São esperados volumes entre 20 e 70 milímetros, além de ventos de até 70 km por hora, raios e queda de granizo. Nas demais áreas com chuva, como é o centro-oeste, no norte e até no nordeste, são esperadas apenas pancadas isoladas e sem volumes significativos, ou seja, insuficientes pra reverter o déficit hídrico nas áreas produtoras, inclusive foi até que acabou falando sobre isso na norte e no nordeste, que tá em seca. Isso preocupa muito devido à instalação da safra de verão. Falando dos temporais, uma grande preocupação nesta quinta-feira são as rajadas de ventos, que podem se espalhar pelo centro-sul conforme a frente fria avança, o que gera prejuízos também nas lavouras. Destaque principalmente para o litoral, desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Com relação às temperaturas, o dia deve amanhecer com 13 graus em vacaria, 21 para quem mora em Vardinha e pode fazer 25 em Sinop. Já mantendo então a sensação daquele tempo mais abafado logo pela manhã. À tarde, a máxima prevista é de 21 graus em Dom Pedrito, 31 graus em Passos, 39 em Vila Rica, 36 graus em Caraúbas e até 37 em Jordão. Aliás, o dia deve ser marcado por uma condição extrema de calor no oeste da região norte. Então, atenção redobrada para quem mora em Rondônia, Acre e Amazonas, porque a seca segue e continua, viu? Zaidan dos Estúdios do Agroclima para o Mais Pecuária. Valeu, obrigado, Júlia. Abraço a todos do Agroclima. Veja agora um dos produtos de um dos nossos antigos, tradicionais parceiros comerciais, a Casale Equipamentos. Conheça a VertiMix AC. A Casale entende a rotina intensa de alimentação do gado. São anos de experiência contribuindo para a produtividade da pecuária. Acompanhando as mudanças e em busca de tornar a propriedade cada vez mais ágil e eficiente, inovamos mais uma vez com a VertiMix AC. A VertiMix AC chegou para redefinir o conceito de misturador autocarregável. projetada para ter mais agilidade na operação, do carregamento até a distribuição da dieta. O equipamento conta com caçamba parafusada com laterais construídas em aço inox para maior durabilidade e fácil manutenção. E possui um novo sistema de mistura vertical que trabalha com qualquer tipo de volumoso, deixando a dieta homogênea em menor tempo e consumindo menos potência do trator. Se é para trazer inovação, a VertiMix AC não brinca em serviço. Com um sistema flexível anti-queda de feno para evitar desperdícios. Também apresenta duas roscas transportadoras traseiras para a agilidade do carregamento da silagem e de baixa manutenção. Inovações que você só encontra em uma casada. A Casale transforma tecnologia em produtividade. É por isso que a VertiMix AC traz uma balança eletrônica capaz de controlar a descarga do volumoso, calculando o custo e os resultados por lote de animais alimentados. Precisa encurtar o tempo do processo? A fresa da VertiMix AC possui um rotor com design exclusivo que garante um rápido carregamento e preserva a integridade e a compactação do silo. Todos os detalhes foram pensados para tornar o trabalho mais preciso. O desensilador tem sistema automático anti-travamento e regulador da velocidade de descida. O braço proporciona economia de tempo e trabalho. A caçamba também é isolada para uma pesagem mais certeira. de olho na facilidade o equipamento possui raspador traseiro controlado hidraulicamente evitando que sobre material no chão. A VertiMix AC ainda pode ser programada para trabalhar com apenas 20% para trato de pequenos lotes de animais. VertiMix AC mais uma solução da Casale para a pecuária. 5 horas e 24 minutos aqui comigo o leiloeiro Gabriel Borges para falar de dois assuntos. O primeiro deles é o seguinte aniversário de 30 anos da nossa grande parceira na agenda de eventos e leilões que é a Leilo Sul time do Marcos Soriano completando 30 anos Gabriel o canal do Boi completou agora 29 anos quer dizer praticamente nascemos juntos né canal do Boi completa 30 anos em 2024 mas hoje esse ano já tivemos uma boa comemoração que está tendo agora a Leilo Sul e oficialmente esses 30 anos serão comemorados dia 20 de outubro a partir da manhã é uma programação que dura o dia inteiro você vai ver aqui no canal do Boi terminando com um leilão de gado de corte comandado por ele esse que está aqui comigo tudo bem Gabriel? Tudo bom Zaidan mas sempre obrigado mais uma vez pelo espaço mas para a audiência que está nos assistindo muito boa tarde e sempre quando eu tenho uma empreita boa eu passo por aqui porque aqui é o meu pé de coelho Zaidan está aqui é o meu pé de coelho mas realmente né canal do Boi e Leilo Sul são contemporâneos são 30 anos de bom serviço desde 1993 ela está fincada o pé ali na região de Bataguaçu que é a terra do bezerro precoce Leilo Sul que hoje opera em dois estados né toda semana você vê aí pelas telas do canal do Boi você vê Leilão em Bataguaçu você vê Leilão em Presidente Venceslau que é a outra segunda casa lá no recinto da FIVE lá em Presidente Venceslau e ela fazendo pelo Brasil inteiro o teu calendário de leilões e nesse ano ela comemora os seus 30 anos como você disse é uma agenda bacana porque começa a partir das 9 horas com palestras nós vamos ter também a partir das 11 horas um lauto almoço tá aí ó a programação um lauto almoço com esse especial aí um churrasco churrascada patrocinado né pelo selo Natura Frig de carne que é uma carne realmente diferenciada uma carne modelo exportação e a partir do meio dia do Mato Grosso do Sul 13 horas horário de Brasília aí a gente começa de fato o leilão um leilão que está prometendo bastante porque é um leilão de recinto e televisionado e transmitido também pelo canal do Boi vão ter animais no recinto vão ter animais filmados também mas hoje conversando com o Schmidt a previsão é para que esse leilão movimente aí em torno de 2.500 animais então vai pegar como eu disse para ele e lá tem muito gado cruzado também é o cruzamento é a terra do cruzamento industrial né quem vai de Campo Grande para lá na MS 040 quando você passa a igrejinha que está aqui 150, 160 quilômetros e começa a subir sentido Santa Rita sentido Brasilândia ali você vai ver ali tem muita área de pivô tem muita área ali de floresta porém aí o que você vê é vaca baia com bezerro preto ao pé então ali a gente tem um choque de sangue muito forte e acaba desembocando no recinto da Leilo Sul em Bataguaçu para comercialização e a gente e eu fico muito feliz de poder fazer parte desse projeto Marcos Soriano é um grande amigo e hoje falando com o Schmidt que nós nesse dia 20 nós vamos ter aí grandes oportunidades por quê? primeiro a rouba está subindo nós estamos tendo uma reação do mercado físico e do mercado futuro prometendo segurar os preços para frente nós temos a incidência das chuvas nós tivemos agosto com chuva setembro com chuva e agora o mês de outubro prometendo chuva já só que para Campo Grande onde nós estamos hoje aqui já está formando o barrado aí e prometendo pelo menos 40 milímetros até o final de semana então eu acho que é céu de brigadeiro o gado vai estar no recinto o gado vai ser televisionado e passado para o Brasil através das lentes do canal do Boi e eu fico muito feliz de poder comandar essas vendas comandar o martelo no dia 20 que bom bom outro assunto do Gabriel você vê diariamente o Gabriel na nossa programação falando em nome do Genética BR que é uma empresa paralela do grupo do canal do Boi essa empresa que vende sêmen de reprodutores de raças zebuínas taurinas para gado de corte e de leite então ele está aqui para falar de novidades de mais touros que entram no catálogo do Genética BR também inclusive eu queria já trazer um touro na tela pode trazer o lote número 805 para mim enquanto o torre da BRJO ele desfila aqui pelas telas do canal do Boi eu só queria falar um pouquinho desse trabalho que o Genética BR tem com os seus parceiros aqui nós temos sêmen de touros que são adquiridos pela fazenda pecuária BR são coletados em central e disponibilizados aqui como é o caso do torre da BRJO eu quero deixar esse touro circular um pouquinho e mostrar a capacidade que ele tem de produzir qualidade através das suas fêmeas olha que trabalho bonito que ele vem fazendo é um touro que faz pista que faz animal de pista e o touro que faz animal de pista faz o animal para ser usado no gado comercial e esse touro tem preço hoje esse gado o que que é esse é um gado esse é um gado são filhos do torre são filhos é progênio do torre progênio do torre dá uma olhada nessa imagem isso é a mesma coisa se você chegar é VRJO José Olavo Borges Mendes está aí é um touro que foi adquirido no último leilão lá com o Fred então esse touro hoje hoje se você fosse no mercado para adquirir dose de um touro com esse perfil de produção você ia pagar de 50 para frente hoje esse touro está aqui no Genética BR comercializando as suas doses a 20 reais a dose então é um touro melhorador e eu queria já chamar um outro touro pode trazer para mim o canal por gentileza que progênio hein não, fantástico fantástico o 762 762 nós estamos falando de uma genética quero mudar agora drasticamente eu vou lá para uma genética Golias esse é o segredo do Golias e eu quero deixar esse touro desfilar até chegar às suas progênites enquanto isso nós vamos falando de uma situação importante que nós temos aqui no Genética BR o Genética ele faz grandes parceiros por onde ele passa inclusive eu estou convidando eu estou utilizando a importância do teu programa fiz isso hoje também dentro do Bom Dia com o nosso amigo Adriano Faleiros eu estou chamando os veterinários que fazem ATF pelo Brasil para virem ser parceiros aqui do Genética BR então nós temos uma condição de poder sentar negociar valores um comissionamento para que eles usem sejam os nossos representantes nas suas ATFs pelo Brasil então tem muita gente que faz aqui vou dar o exemplo do Pantanal da Inacolândia que utiliza sêmen bastante para os teus clientes ele dá o serviço de ATF em gado comercial e leva já as doses agora se puder adiantar um pouquinho esse vídeo se for possível joga em cima da progene do segredo justamente olha aí essa é a progene em gado comercial em gado comercial você vai ver mais coisa a capacidade que esse touro tem de produzir qualidade olha a sobra de couro animais frente aberta amplitude de costela e é isso que nós estamos buscando dentro dos touros que nós comercializamos aqui no Genética BR olha aí olha a sobra de cupim cara enrugada mesmo deixa correr mais um pouquinho e mostrando olha o tanto que ela é boa a produção dele então isso você pode ligar queria se for possível colocar os telefones do Genética BR que é o 6799150000 e o 4686 pode colocar ele também e o nosso site que é o arrobaplay.com na sequência vamos trazer um outro touro 763 que é o guri do Golias 763 eu estou mostrando touros que tem uma habilidade de carcaça muito forte olha isso aí olha olha a amplitude que tem esse aqui é um filho do Rubi o Rubi é 740 é o segundo maior marmoreio da raça e o Rubi realmente é talvez um dos melhores um dos melhores produtos do Rubi nós temos ali o nosso site www.arrobaplay.com é tudo minúsculo entra em contato lá estão as bandejas tem os bannerzinhos de um Edseme e aí você vai entrar e lá Zaidan nós vamos ter taurinos de corte taurinos de leite zebuínos de corte zebuínos de leite ah mas o zebuíno muita gente me pergunta eu estou sendo até redundante quando eu falo isso mas me perguntam ah mas o zebu é só o Nelore não não é só o Nelore lá nós temos o Sindio o Guzerá o Sindio o Guzerá o Giro o Girolando que está na característica também então nós temos uma gama uma gama de animais da raça zebu e dos taurinos também e os taurinos nós temos um portfólio um leque também de oportunidades para quem quer fazer o cruzamento industrial nós temos o Red Angus o Black Angus o Brangus o Montana nós temos o Senepol o Brafford o Heriford e aí por diante caracu nós temos de tudo aqui então eu gosto demais desse reprodutor reprodutor que traz tudo aquilo que se personifica numa carcaça eficiente até quero mandar um abraço para ele ligou comprou 60 doses desse touro é o nosso amigo lá Renê Alves Miranda lá de São Gabriel conheço bastante o Renê seduziu-se por esse touro ele viu esse touro lá na Bela Vista me ligou perguntou se era aqui do Genética BR eu falei que era e mandamos entregar para ele 60 doses lá na Guavirapotim você entrega no Brasil todo? Brasil todo como é que é a logística? o Genética BR ele tem algumas regras por quê? porque nós temos com certeza o Zaidan a melhor condição comercial do Brasil tanto em preço de sêmen de reprodutores esse é o exemplo que eu te dei aqui do TOR da VRJO a 20 reais nós temos touros aqui a partir de 12 reais para gado comercial e nós temos touros a 200 reais a dose então nós temos de todos de todos os tipos e todos os preços mas a condição comercial é o seguinte você pode pagar é venda direta ao produtor rural então já não tem comissão você pode parcelar as suas compras em até 6 vezes com parcela mínima de 500 reais acima de 3 mil reais nós entregamos para o cliente em qualquer lugar na malha viária no Brasil acima de 3 mil acima de 3 mil com frete free entregamos em qualquer quantidade mas para não se cobrar o frete aí a compra tem que ser de no mínimo 3 mil reais que se falando de dose um touro de 20 reais seriam 150 doses isso parcelado 3 mil parcelado em até 6 vezes até 6 de 500 500 reais pode pagar em 6 de 500 ou se ele optar pelo pagamento à vista ele ganha mais 4% de desconto ah mas eu não tenho eu não quero comprar 3 mil eu quero comprar só mil reais são as doses que me atendem eu sou um pequeno criador você entrega para mim entrego só que aí você vai me falar qual é o município onde você está em qual estado eu vou calcular eu vou comprar esse frete com a nossa logística e vou passar o valor que não é nada astronômico pode juntar os companheiros ali também pode fazer um pacote pode fazer um pacote compra lá 500 doses 600 doses 1.000 doses parcelado em 6 a gente já manda a nota individual para cada um e a logística sobe isso é super fácil eu queria só trazer mais um último touro eu acho que nós vamos ter que mostrar esse touro depois mostramos mostramos não tem problema pode mostrar então vamos lá 537 537 pode trazer aí o monarca como eu estou mostrando criatórios diferentes eu quero trazer um touro que é um filho do grande remanso USP esse para mim é um dos melhores filhos que o USP já produziu em todos os tempos é um touro melhorador e o monarca está aí essa imagem foi feita nas sete estrelas ele estava com 1.200 quilos fazendo repasse em gado PO é um touro que não entra mais no tronco mas olha só ele é um touro que produz um bezerro que nasce pequeno tem alta taxa de conversão e produz peso nas três fases que a gente precisa se você for usar em gado comercial eu quero crer que você vai vender o bezerro ou na desmama no ano ou no sobriano ou na terminação no frigorífico então ele bota peso e bota acabamento em qualquer fase de produção então está aí este Gabriel Borges leiloeiro rural vai comandar o leilão de 30 anos da Leilo Sul dia 20 agora você vai ver aqui no canal do BOI e ele é também o coordenador do Genética BR você vê diariamente na nossa programação apresentando os reprodutores Gabriel obrigado eu que agradeço até amanhã e quero trazer e quero trazer na próxima participação na batida já que nós estamos falando da Leilo Sul dia 20 antes do dia 20 nós temos o dia 10 que é a edição primavera do Girolando Calidade opa então temos que falar disso leite a dois a dois que bom obrigado Gabriel obrigado eu falar um pouco de tecnologia de produção 5 horas e 38 minutos a tecnologia cada vez mais se alia ao agronegócio nas propriedades e o uso dela cresce bastante na gestão de pessoas controle e venda só para dar esses exemplos Gustavo D'Angelo conversou com especialistas sobre esse assunto vamos ver muitos produtores rurais estão transformando seus retornos financeiros por meio da digitalização vamos entender um pouco mais com o Luiz Roberto Sodré Luiz explica para a gente na prática como que funciona a aplicação da digitalização nas fazendas primeiro primeiramente obrigado pela oportunidade primeiro a gente precisa entender a digitalização como meio e não como fim então a pergunta ela deve sempre começar de qual é o benefício qual é a solução que a gente precisa atingir com aquela digitalização para aí pensar o processo de digitalização um processo que ele começa antes ele começa em coletar dados que pode ser feito de forma analógica mas num segundo momento a digitalização naturalmente pode vir como um grande catalisador automatizador desse processo de coleta de dados certo qual que é a diferença entre uma fazenda digitalizada para uma que não passou por esse processo a gente fala que a digitalização é um caminho sem volta então muitas vezes é até como organizar o seu quarto enquanto a gente está com o quarto desordenado talvez a gente não faça a questão de arrumar o quarto mas depois que a gente arruma a gente percebe uma maior velocidade em achar as roupas achar as coisas então enquanto a gente não tem muitas vezes a gente não tem a necessidade e aí a fazenda digitalizada ela consegue ter respostas muito mais ágeis à dinâmica do agro seja uma dinâmica que venha de fora como preços clima e da mesma forma internamente consegue dar mais pertencimento aos seus colaboradores consegue estabelecer de uma forma mais estruturada os papéis funções e resultados desses colaboradores então desde a gestão de pessoas até as tomadas de decisão comercial financeira sempre no âmbito de aumento de lucros porque se não tem um aumento de lucros então o investimento ele não torna-se viável a gente sabe nas várias fazendas digitalizadas em outras indústrias que digitalização é um caminho sem volta e qual que é o processo aí para chegar nesses resultados? o processo é a gente entender quais são os recursos disponíveis que tem na fazenda não adianta a gente falar de digitalização se hoje a gente não tem uma internet e hoje os satélites permitiram a internet chegar no campo então desde o recurso tecnológico que permite essa digitalização até e principalmente os recursos humanos que vão operar então o retorno de qualquer tecnologia não é igual para cada fazenda para cada negócio e depende dos recursos principalmente humanos envolvidos nesse processo então a gente passa a entender a capacitação dessas pessoas para entender qual que é o grau de digitalização a gente vai digitalizar só um fluxo de caixa uma planilha é uma digitalização ou a gente já vai caminhar para esforços mais profundos de ter aplicativos sendo utilizados por todo e qualquer colaborador em todas ou na grande maioria das rotinas da fazenda para eu digitalizar a minha fazenda exige um investimento muito grande? não hoje em dia existem inúmeros softwares que até passam pela gratuidade desde softwares climáticos até softwares financeiros mas até esses que não exigem um desembolso na largada de alguma forma ou de outra vão exigir o que a gente costuma brincar de horas, bunda, cadeira para você tomar a decisão então qualquer que seja o processo de digitalização e ferramenta digital que vai ser utilizada tem de ser pensado na solução e de fato no retorno que as suas horas a sua capacitação vai lhe trazer enquanto melhoria da tomada de decisão e você acha que o setor do agronegócio ele entende a importância a necessidade dessa digitalização? está num processo de então hoje a gente está há oito anos trabalhando com digitalização do agro a cabeça dos produtores são completamente diferentes hoje do que era há oito anos atrás e acaba até como o agro se comporta aquele que não adota a tecnologia rapidamente em processo comoditizado que existe no agro ele acaba por sair da atividade então realmente existe hoje uma velocidade de adoção muito grande mas a gente ainda precisa pensar na transferência do conhecimento para fazer isso acontecer de uma forma saudável e sem criar resistências culturais naqueles que começam a fazer mas não dão continuidade porque não sabem como fazer e mais do que isso começar com o básico começar bem feito e aí evoluindo para rotinas mais profundas Qual seria a dica orientação para o produtor rural que está acompanhando a gente nesse momento que gostaria de passar por esse processo ou ainda não entende da necessidade de tudo isso? Olha quando você acessa o seu extrato bancário no seu internet banking você já está digitalizado quando você está no whatsapp você já está digitalizado então talvez o primeiro grande a primeira grande recomendação é observar o que já é feito dentro do processo de digitalização e mais do que isso já há gestão de dados sendo feita na cabeça de toda e qualquer pessoa para a gente tomar alguma decisão no agro por mínimo que seja você vai passar por um processo de planejar o futuro então comece a jogar isso no papel comece a partir de jogar isso no papel passar isso para planilhas e cruzar esses dados de novo com essas outras fontes com conta bancária com nota fiscal eletrônica o próprio governo já nos obriga dentro de algumas rotinas obrigatórias de prestação de contas a se digitalizar então comece a pensar isso não como obrigação mas a partir dos dados que a obrigação lhe exige como você usar para olhar para frente tomar decisão de forma melhorada e garantir de novo maiores lucros para o seu negócio tá certo muito obrigado pela sua entrevista tá aí Luiz Roberto Sodré trazendo informações importantes sobre a digitalização de fazendas de Ribeirão Preto São Paulo Gustavo D'Angelo agenda de leilões e eventos agora destaque para um leilão de solidariedade amanhã quinta-feira às oito da noite horário de Brasília no Agrocanal a Ricardo Nicolau leilões realiza o leilão 163 do bem toda renda será revertida ao hospital do câncer de Mato Grosso várias ofertas como sempre acontece em eventos assim tem itens de colecionador gado obras de arte instrumentos bonés são muitas doações feitas por por gente que quer contribuir quer o bem do hospital e você poderá comprar esses itens no leilão de amanhã veja o depoimento do Júnior Santos meu nome é Júnior Santos em junho de 2021 eu uma sexta-feira percebi um pequeno nodo do lado esquerdo do meu pescoço imediatamente eu procurei auxílio médico fui me consultar consultar dois médicos e eles me recomendaram a fazer uma biópsia pela aparência daquele daquele nodo eu fiz a biópsia 30 dias depois eu recebi o resultado e quando eu abri o envelope eu então soube que tinha que estava com com câncer era um câncer invasivo é bastante preocupante foi uma sexta-feira a data que eu abri o envelope e o final de semana que seguiu foi um final de semana literalmente de luto na semana seguinte a minha esposa e alguns amigos já começaram a buscar a solução ligaram para alguns contatos e através da empresa que eu trabalho a gente acabou tendo um contato direto com o hospital de câncer de Mato Grosso isso foi no final de julho no dia 24 de agosto de 2021 eu fiz a cirurgia para retirar 13 nódulos do meu pescoço eu voltei para casa e no dia 21 de novembro de 2021 eu fiz a minha primeira rádio em Cuiabá foram alguns meses morando em Cuiabá fiz 35 sessões de radioterapia nove sessões de quimioterapia tudo isso no hospital de câncer de Mato Grosso eu tinha ouvido falar muito do hospital mas não conhecia pessoalmente foi uma experiência que me fez ter uma outra visão do hospital de câncer toda a estrutura do hospital o corpo técnico é um atendimento espetacular as pessoas com tratamento extremamente humanizado conhecer de perto a dificuldade que a equipe do hospital tem para manter tudo aquilo para atender pessoas de todo o estado de Mato Grosso e dos estados vizinhos isso me fez ter uma outra visão do hospital e hoje é buscar também ser um parceiro do hospital e tentar de todas as formas possíveis ajudar então depois de dois meses em tratamento eu pude voltar para casa por algumas vezes eu achei que eu não ia poder abraçar a minha família de novo mas graças a Deus em primeiro lugar depois as pessoas que durante todo aquele tempo atuaram me atenderam aos médicos enfermeiros as pessoas que cuidavam da limpeza da alimentação todas com o mesmo padrão com o mesmo carinho eu pude voltar e estar aqui para poder dar esse depoimento então eu agradeço a Deus em primeiro lugar a minha família e também ao hospital de câncer de Mato Grosso para poder estar aqui bom eu gostaria de convidar todas as pessoas que de alguma forma podem e acho que todo mundo pode de algum jeito contribuir com o hospital a gente vai ter o leilão está vindo aí o que você puder doar o que você puder contribuir seguramente vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas então seja pouco seja muito dentro da tua capacidade gostaria que você fizesse parte desse grupo que vem trabalhando para manter esse hospital de pé manter em crescimento e que a gente possa contar com a tua ajuda para fazer que assim como eu outras pessoas possam voltar para casa o leilão 163 do bem vamos reforçar aqui o convite será transmitido amanhã às 8 horas de Brasília pelo Agrocanal agora 24 horas na Sky com realização da Ricardo Nicolau Leilões intervalo comercial hoje tem boi em pauta também da Ricardo Nicolau uma oferta de gado de corte animais para cria recria e engorda daqui a pouco direto de Sinop mais imagens e informações do leilão nossa atração de hoje à noite esse é um dos um dos lotes do leilão será transmitido direto de Sinop norte do Mato Grosso vamos falar também sobre o preço do bezerro em Mato Grosso e vamos falar ainda da ação proposta na justiça pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite Abra Leite contra o ator e apresentador Márcio Garcia que divulgou recentemente um vídeo segundo a Associação difamatório sobre o sistema de produção de leite no Brasil até já 5 horas e 53 minutos mais pecuária volta com imagens do céu de Simonésia Minas Gerais dá pra ver ainda tem um pouco de sol já perto do pôr do sol mas a tarde termina bastante nublada e tem previsão de chuva isolada e até de pancadas temperatura chegou agora a tarde a 28 graus depois de uma mínima de 20 graus nesta quarta-feira a Associação Brasileira dos Produtores de Leite propôs ação de indenização para reparar danos morais coletivos contra o ator e apresentador Márcio Garcia vamos dar uma olhada da razão dessa ação recentemente o ator divulgou e apresentou em rede social um vídeo segundo a Abra Leite difamatório do modelo de produção de leite no país presidente da Associação Geraldo Borges argumenta que no vídeo o ator distancia-se palavras da Abra Leite o ator distancia-se da verdade ao afirmar que os produtores de leite adotam no dia a dia práticas de maus tratos aos animais no vídeo o ator também sugere a redução do consumo da proteína e coloca em dúvida os valores nutricionais do produto 5 horas e 55 minutos o preço do bezerro de 12 meses registrou em setembro agora no Mato Grosso a maior desvalorização anual considerando-se o histórico do mês segundo o IMEA o Instituto Mato Grosso Ciência de Economia Agropecuária de setembro do ano passado a setembro deste ano o preço caiu 38,5% há um ano o bezerro estava cotado a R$ 2.614 e agora em setembro caiu para R$ 1.609 foi um recorde de desvalorização em Mato Grosso diz o Instituto a redução pressionou a margem do criador que foi obrigado a enviar mais matrizes para abate para que? para fazer dinheiro o intenso volume de abate de fêmeas pode segundo o relatório do IMEA pode impactar negativamente a produção de bezerros no longo prazo diz o relatório aqui comigo João Pedro Couti Dias tudo bem João? muito boa tarde boa tarde Zaldane você que é um grande criador de Mato Grosso do Sul? Tomara Deus te ouça Zaldane quando a gente olha os preços Mato Grosso o maior pólo de criação de gado no Brasil de corte é Mato Grosso e o pessoal investiu muito hoje você tem projetos lá com integração lavoura pecuária lavoura pecuária floresta nós estamos mostrando sempre aqui no canal esse material quando você teve a partir de 2019 não sei como semestre de 2019 quando a China entrou no mercado mundial comprando carne bovina e o Brasil foi habilitou-se um volume grande de novos frigoríficos puxou o preço do animal porque tinha uma que se criou a figura do boi China boi China tinha um ágio e esse ágio tinha que ser um animal precoce então se valorizou o bezerro Mato Grosso já tinha uma criação boa e melhorou mais ainda só que a partir de esse aumento de preço foi do segundo semestre de 2019 até o início de 2000 até o fim de 2021 a partir daí você houve uma pressão contrária o preço da carne no mercado internacional caiu e você teve um aumento de oferta de bezerro porque a partir do segundo semestre de 2019 a nuvilha passou a valer mais no campo do que no gancho animal foi valorizado e o pessoal reteve novilha para engordas não, não para a nuvilha para cria manteve ela no rebanho para gerar bezerro o preço era bom 2.600 2.700 reais segurou e aumentou a oferta de bezerro então agora nós estamos num ciclo passando 2023 num ciclo de redução de rebanho ou seja esse pecuaresta que você mostrou 38% veio de 2.600 para 1.600 o bezerro até menos em regiões de Mato Grosso que valem menos de 1.500 o que que aconteceu estimulou o pecuaresta ele precisa fazer caixa se você caiu 38% o preço aumentou 35% 35% o abate de fêmeas a hora que aumenta o abate de fêmeas o que que você faz você aumenta a oferta de carne no mercado se o mercado apesar do mercado externo estar absorvendo quase igual ao ano passado porém o mercado interno não estava isso provocou uma queda significativa no preço do boi no Mato Grosso bois bons de alta qualidade foram vendidos por 175 animais exterminados em coxo esse animal ele custava para o criador 220 230 arroba o que aconteceu ele estimulou mais a compra de animais de bezerro para fazer a recria para o ano que vem então estamos vivendo um momento em que a cria está sofrendo muito a exemplo do próprio terminador também quem vendeu o boi a 175 lá no Mato Grosso com certeza se ele botou o animal no coxo perdeu quase mais de mil reais para o animal na hora que ele comprou esse bezerro o ano passado por 2,600 2,600 e você teve carregou custo financeiro tal esse bezerro chega bem acima de 4,500 4,500 o bezerro o boi terminado pegou um boi de 20 20 e poucas arroba por 175 3,500 reais então ele perdeu o dinheiro então você tem um momento hoje de agora começou a haver uma recuperação por quê? porque diminuiu a oferta de fêmeas diminuiu a escala dos frigoríficos e a exportação apesar de estar com preço baixo 4,530 fechou agora no mês de setembro com o dólar você tem o dólar deu uma pequena reação em que reais hoje nós estamos falando de um dólar de 5,15 5,16 então você olha o quadro é fruto desse ciclo de retenção de fêmeas que começou lá no fim de 2019 passou 2020 2021 essas bezerras essas novilhas deram cria aumentou a oferta de bezerro no momento em que o preço do boi está deprimido nós temos também João Pedro o indicador do bezerro do CPEA que tem como base o outro Mato Grosso Mato Grosso do Sul dá uma olhada esse indicador nós escolhemos 12 meses então um ano atrás 2.450 reais o bezerro Nelore de até 12 meses de idade em Mato Grosso do Sul chegou na metade do caminho a 2.429 em queda né e depois despencou para 2.006 reais esse é o indicador de bezerro do CPEA esse dado final foi tirado ontem no portal do CPEA se você voltar um pouquinho mais para trás em dezembro em janeiro de 2021 ele chegou a valer 3.000 reais aqui no estado se você puxar para 3.000 reais nós estamos tendo uma redução de valor de mais de 30% igual aconteceu no Mato Grosso o bezerro que sofreu um processo de desvalorização muito intenso e nesses desde o início do ano desde agora em 2023 a rouba do boi da vaca vem caindo de preço o que aconteceu aumentou a oferta de vaca aumentou a oferta de carne o mercado interno de acordo com os frigoríficos falou que não estava absorvendo e tal apesar de que para o frigorífico ele não perdeu dinheiro nesse período quem perdeu o dinheiro foi o criador e o terminador esses dois perderam o frigorífico não perdeu porque se ele pegar o preço que ele paga pela rouba e o que ele gera de carne na caracaça o próprio CPE falou que chegou a sobrar mais de 29 reais nessa conta deles o cálculo da Agrifato foi que a indústria chegou a ter margem de 15% que é uma margem mais do que histórica 15% o preço que ele paga entre o que ele paga para o pecuarista e o que ele ganha vendendo a carne no atacado e além disso ele tem o couro e tem os miúdos que também tem valor mas agora João Pedro nós estamos já anunciando aqui já há alguns dias uma recuperação de preços e essa recuperação no começo a gente falava assim bom deve ser uma coisa quem sabe momentânea ou não não vamos afirmar categoricamente que ela veio para ficar isso no comecinho dessa recuperação agora não nós temos já a condição de dizer que essa recuperação de preços está aí firme e dia a dia nós temos registrado com as nossas fontes de informação altas no preço da rouba ora na região sudeste ora no centro-oeste ora nas duas regiões enfim estamos com um cenário de pouca oferta na indústria eu vou mostrar ainda hoje o mapa de escala de abates do indicador da Tagro que mostra escalas muito curtas pouca oferta de animais para abate estamos numa seca o gado de pasto não está aí não tem pasto ainda para engordar boi não então a tendência é de uma revirada de ciclo João Pedro a grande questão é a seguinte o pecuarista também foi muito profissional Mato Grosso do Sul é um exemplo bom ele não quando os preços baixaram muito abaixo de 200 reais a rouba de boi ele segurou o animal vou vender o animal para ter prejuízo ele considerava o preço que ele comprou o bezerro o custo da recria e as 5, 6 a rouba que ele botou na engorda ele segurou e nesse momento eu acho que está havendo também um profissionalismo não é uma corrida para tentar vender para fechar a escala ele está vendendo o que ele precisa tem animais prontos tem que fazer caixa para manter a fazenda ele não pode correr o risco como aconteceu em anos anteriores como no ano passado em junho o mercado vinha caindo caindo chegou em junho o figurino deram uma melhorada no preço aquela enxurrada de oferta de gado no mercado fizeram a escala para 30 dias aí daí para frente o preço voltou a pressionar o preço foi caindo até agora praticamente estamos vivendo um momento que o pessoal trouxe um boi que chegou a ser vendido a 300 reais trouxe para menos de 200 São Paulo então é complicado o processo então tem que ter essa seriedade esse profissionalismo olha está ruim o preço tenta segurar venda um pouco para você ter que fazer caixa mas não vai com muita seda o pote porque senão você dá escala para os frigoríficos e aí a partir daí eles vão jogar ah não tem que escalar para 20 dias para 25 que é tanto depois isso mostra isso aí agora o que nós precisamos é que nesse fim de ano normalmente você tem uma recuperação do mercado interno brasileiro se tem décimo terceiro férias movimento melhora o mercado interno e você olha as exportações não estão boas não pode ser que o preço médio tinha caído mas o volume de exportação está bom nós estamos falando em quase 200 mil toneladas de carne in natura exportada agora no mês passado isso é carne que você talvez seja o segundo melhor de setembro só perdeu para o setembro do ano passado que foi muito bom João obrigado bom trabalho até a próxima João Pedro valeu eu vou para o intervalo comercial na sequência tem as informações da nossa atração não é intervalo o que eu chamo ah então só um minutinho eu preciso fazer esse intervalo vamos chamar e a gente já volta 6 horas e 9 minutos horário de Brasília o Mais Pecuária volta com imagens do céu do Planalto Central tarde nublada dá para você ver muito seca a nossa capital como sempre nessa época do ano agora talvez um pouco mais e tem previsão de pancadas de chuva e até trovoadas isoladas para a região da capital temperatura chegou agora à tarde a 30 graus depois de uma mínima de 18 graus nesta quarta-feira daqui a pouco 8 horas horário de Brasília o canal do Boi transmite o leilão tradicional Boi em Pauta você sabe como é sempre tem uma palestra seguida da venda de gado de corte hoje serão cerca de 2 mil animais para cria recria e engorda realização da Ricardo Nicolau Leilões quem vai trazer as informações para a gente direto de Sinop norte do Mato Grosso é o Adriano Idival Filho e hoje trazendo um convidado muito especial boa tarde Adriano boa tarde Adriano boa tarde para vocês Aydan boa tarde para os amigos que estão nos acompanhando hoje eu estou aqui com um cara que faz o maior sucesso nas nossas redes sociais também é o Lusatinho o filho do Lusato e aí Lusato Júnior tudo bem tudo certo como é que você está Matheusão beleza? estou bem beleza tranquilo vindo de alta floresta para cá sim fez boa viagem? sim então hoje nós vamos mostrar Matheus muita qualidade hoje a gente tem um leirão de gado de corte inclusive é por isso que o seu pai já está ali e a gente vai trazer essas informações gado de corte de muita qualidade inclusive a gente tem alguns animais filmados lá na região de alta floresta como é que está lá? está chovendo? como é que está? está chovendo está bom de chuva? está e o gado lá é bom? bom é mesmo? sim assim embaixo? sim então é isso aí vamos mostrar gado então pessoal vamos pôr o gado na tela traz para nós por gentileza o lote F15 lote F15 está ali pertinho você já foi no Apiacais? nunca você nunca foi no Apiacais seu pai ainda não te levou lá mais uma hora vai chegar essa chance né? você anda com ele para tudo quanto é lado? sim qual foi o lugar que você foi com o seu pai que você mais gostou? fazenda fazenda não, mas qual fazenda? tropeiro velho você gostou de lá no tropeiro velho? por que você mais gostou lá? os touro os touro da tropeiro velho? aí ó você gostou do Vando? sim o Vando Modesto? do Rodrigo também? aham ah então tá bom é isso aí o Vando todo mundo gosta do Vando ó o lote F15 e do Rodrigo também o lote F15 você vai vendo aí são 49 vacas quase 50 vacas né? uma vaca da prenha esse gado está a 60 quilômetros de apiacás na verdade ela tá parida né? a aparição dela lá são 24 fêmeas e 24 machos 380 quilos a 60 quilômetros de apiacás vamos agora deixa eu mostrar o lote W9 lote W9 agora são 50 vacas prenhas estão próximas de Matupá já foi no Matupá Matheus? aham Matupá? é sim você foi na casa de quem lá no Matupá? Matupá é o Hermerson Zanetti você foi lá na casa do Hermerson Zanetti? é gente boa? é muito quer que vocês vocês foram dormir lá? sim é serviram a janta? foi boa? foi é mesmo? não ficou regulando bicharia não? não ah então tá bom lote W9 são 50 vacas prenhas 424 quilos um beijo viu Emerson são 424 quilos 23 quilômetros de Matupá um gadão um gadão mesmo estão todas prenhas a sua inteiríssima disposição como você vai acompanhando aí e lá no Tio Evandro da Dona Cleide você acha bom ir lá também? sim é mesmo? muito bom você gosta mais do Tio Evandro ou da Dona Cleide? dos dois mas se tiver que escolher um não eu vou escolher o Evandro não meu Deus escolheu errado demais vixi Maria tá bom fazer o que? ó tá lá lote W9 que você vai acompanhando vamos mostrar mais um lote lá pra quem tá nos assistindo agora cadê? o F7 traz pra nós o F7 são 36 machos aí tá lá na sua terra são 36 machos 205 quilos a 57 quilômetros de alta floresta meu amigo de alta floresta olha lá o lote que vem chegando lá pra nós o lote F7 são 36 machos também de muita qualidade alta floresta tem quanto tempo que você mora em alta floresta Matheus? ah eu não sei tem uns 4 anos? ah eu acho que uns 4 quantos anos você tem? 7 você tem 7 anos já tá estudando? já você tá em qual série? ahm 3 e que escola que você estuda lá? colégio de alta floresta é? tá indo bem na escola? sim certeza? sim tá bom lote F7 cadê o lote F7? traz pra nós o lote F7 por gentileza o lote F7 inclusive Matheusão se você quiser já mandar aproveitar que a sua avó deve estar assistindo a dona Maria o seu lead também tá assistindo se você quiser mandar um abraço pra eles você fica à vontade tá? então tá bom lote F7 são 36 machos 205 quilos 57 quilômetros de alta floresta muito bem localizado que você vai vendo aí também esse gado aliás quando vem gado de alta floresta a gente sempre fica muito receptivo né? porque sempre vem com muita qualidade por falar em macho aproveitando que nós entramos na bateria dos machos aí lote F12 também traz pra nós lote F12 são 83 machos 215 quilos agora 60 quilômetros de sorriso lote F12 vem chegando lá pra nós daqui a pouquinho na hora que trocar as imagens lá a gente continua falando o leilão é hoje à noite com transmissão do canal do Boi a gente tá falando 20 horas Brasília 19 horas no Mato Grosso 19 horas no Mato Grosso antes do Boi em Pauta antes de começar o leilão a gente tem a entrevista do Hans entrevista do Hans Rodovalho trazendo pra gente sobre mercado imobiliário imóveis de alto padrão logo após a gente vem com o leilão lote F12 83 machos gostou do lote Matheus? sim bezerrada boa você quer mandar um abraço pra sua avó? sim então manda um abraço pra ela abraço vó e vó como é que chama sua avó? avó Maria e o vô? o vô o vô Lid o vô Lid gente boa né? e eu gosto desse também é isso aí como é que chama a cadelinha dela lá aquela que é brava? aquela que mora todo mundo lá menina a que não é vacinada? é essa né? tá lá lote que você vai vendo aí lote F12 bezerrada extraordinária muito boa nós temos lá também deixa eu mostrar pra turma agora deixa eu elevar um pouco vamos passar um pouquinho pra garrote nós temos o lote F4 traz pra nós o lote F4 também o lote F4 inclusive você vai percebendo que o leilão hoje a gente tá transitando entre diversas regiões do norte do Mato Grosso mas vem mantendo muita qualidade o pecuarista da nossa região aqui a gente tem que tirar o chapéu pra ele porque assim é sempre traz muita qualidade sempre vem é trazendo excelentes oportunidades pros eventos realmente fica aqui o nosso agradecimento o lote F4 você vai vendo aí agora são 73 machos 240 quilos a 93 quilômetros de Marcelândia esse gado viu 93 quilômetros de Marcelândia lá também muito bem localizada pra você que tá nos acompanhando você precisa comprar qualidade, volume tá aí a oportunidade passando na sua tela ó é uma bezerrada beirando o garrote ali né com muita qualidade e volume 73 nós temos também deixa eu mostrar este lote aí nós já mostramos traz pra nós lá por favor esse aqui ó o lote W4 o lote W4 aliás não vamos fazer o seguinte a gente já falou bastante das ofertas que nós vamos ter hoje 2 mil nosso tempo já tá quase acabando das ofertas que a gente vai ter hoje então reforçando com você hoje à noite pelo canal do Boi vem chegando o Boi em Pauta mas no domingo traz pra nós o lote 2 por gentileza aí é o seguinte lote 2 no domingo do Wilson Sierra lá por gentileza canal hoje tem o Boi em Pauta entrevista do Hans leilão quinta-feira amanhã tem o leilão em Pauta hospital de câncer é sempre importante que você ajude que você esteja conosco na quinta-feira e aí no domingo vem chegando a família Sierra Wilson Sierra você conhece o Wilson Sierra? sim ele é gente boa? sim Wilson Sierra você já foi lá na casa dele? já ele mora na Havan não é? a casa dele não parece a Havan assim? é não é? é eu conheço ele Wilson Sierra isso aí ó Wilson Sierra é gente boa demais inclusive aproveitar e mandar um abraço pro Wilson mandar um abraço pro Alex povo que mora no nosso coração não paga aluguel vem com uma oferta muito boa neste domingão com a transmissão do Agro Canal você é o nosso convidado como é que tá o touro Matheus? do tio Wilson tá boa? sim você gostou dela? sim inclusive no dia da filmagem você não foi na fazenda não? ou seu pai me te levou? meu pai me levou levou? levou pessoalmente você gostou da Torama lá? como é que eles estavam lá na fazenda? sim gostei tá melhor pessoalmente que na filmagem né? sim aí ó então é isso aí ó o Matheusão tá falando e você sabe que criança não mente né? criança tem um coração muito bom menino não mente menino é sempre muito honesto então tá aí muita qualidade falei pra você hoje de três eventos três boas oportunidades domingo Wilson Sierra quinta-feira Leilão Hospital de Câncer e hoje à noite mais uma oportunidade Matheus pra gente encerrar convida a turma pra assistir o Leilão Hoje à Noite sim convida lá então fala quero convidar a todos pro Leilão Hoje à Noite quero convidar a todos pro Leilão Hoje à Noite lança com meu pai lança com meu pai isso aí então Matheusão meu muito obrigado valeu irmão Zaidan Zaidan se a gente encerra por aqui um forte abraço a você um forte abraço a toda a sua equipe sempre que possível a gente vai sempre trazer um menino aqui viu porque essa juventude rapaz é o futuro do nosso Brasil valeu Zaidan abraço até mais com Deus Aê valeu Mateuzinho Luzardo obrigado venha sempre obrigado Adriano sucesso pra vocês o Mais Pecuária repercute alguns momentos do curso especial de pastagens que a Embrapa Gado de Corte ofereceu na semana passada um dos temas é o seguinte na hora de escolher a pastagem ideal pra propriedade um outro cuidado muito importante deve ser levado em conta o manejo das pragas que vão atacar o pasto Kayle Rodrigues conversou com uma pesquisadora da Embrapa sobre esse assunto a principal praga das pastagens é a cigarrinha eu estou com a Fabrícia Zimmermann que é pesquisadora da Embrapa nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto importante Fabrícia o que a cigarrinha ela causa na pastagem então a cigarrinha ela é a principal praga e ela suga a seiva das plantas ao sugar essa seiva na base da planta ou mesmo nas folhas ela injeta saliva tóxica e ao sugar também causa um dano direto na planta que é a clorose vai fazendo com que a planta vai se enfraquecendo vai se amarelando vai ficando até seca pode causar a morte da planta ou pode reduzir a área que o gado tem pra pastejar reduzindo a qualidade do pasto reduzindo o teor de proteína aumentando a quantidade de fibras esses são os danos principais das cigarrinhas tem como controlar essa praga? sim, cigarrinha o principal método de controle é o uso de uma cultivar de pastagem resistente a gente tem várias no mercado algumas que são resistentes a todas as cigarrinhas que a gente testou como a epiporã por exemplo e outras que são menos resistentes mas também tem uma certa resistência e podem ser usadas no aplicativo Pasto Certo você encontra essas informações além da uso de resistência de plantas você pode manejar o pasto de forma adequada não deixando o pasto sobrar porque esse ambiente com sobra de pasto onde fica aquela palhada no solo é um ambiente ideal pra cigarrinha ela gosta de umidade ela gosta das raízes que são promovidas por esse ambiente então ela fica ali de um jeito fácil dela se desenvolver então o manejo do pasto de forma adequada nas alturas corretas de cada cultivar é importante também pra manejar a cigarrinha além disso tem o uso de controle biológico com fungos que também são vendidos comercialmente assim como os inseticidas químicos que é uma alternativa também pro controle então nós temos várias formas de controlar a cigarrinha o importante é conhecê-la monitorar saber em que momento que você deve controlar pra não perder o ponto e não perder o pasto muito obrigada então pelas suas informações de campo grande Caile Rodrigues uma tecnologia inovadora cresce na agropecuária de Mato Grosso eu falo da pulverização agrícola de precisão de precisão com drones veja com Valdir Pacheco em Sinop foi realizada a primeira edição do Ag Drone MT uma iniciativa da Embrapa que tem como objetivo ampliar o conhecimento e a troca de experiências sobre o uso de drones na agropecuária matogrossense no primeiro dia o evento começou com um ciclo de palestras técnicas onde foram abordadas as potencialidades do uso da tecnologia dos veículos aéreos não tripulados na agricultura 4.0 pesquisas com drones na pulverização em soja controle e localização de plantas daninhas e mapeamento na aplicação da agricultura de precisão O objetivo das nossas pesquisas que nós estamos fazendo já há três safras foi entre outras coisas fazer uma comparação usar como não para dizer assim melhor ou pior mas fazer uma avaliação do controle do alvo biológico que a gente via muitos trabalhos falando da tecnologia de aplicação dos parâmetros do drone mas muitas vezes o pessoal já usando no campo dizendo que funciona mas funciona quanto? Funciona igual o trator igual uma aplicação costal que a gente usa bastante na pesquisa e então nós fizemos essas comparações o que mostrou que o drone é tão eficiente para controle de doenças plantas daninhas e insetos na cultura da soja quanto as outras tecnologias já mais tradicionais utilizando trator autos propelidos então mostrou essa funcionalidade O produtor Marcos Fabres foi um dos palestrantes e falou do custo-benefício e a eficiência da tecnologia na pulverização O custo do equipamento se você pegar o valor do equipamento e você reverter isso aí em drone dá para comprar seis, oito, dez drones então é um valor bem diferente aí quando você compara valor do equipamento para valor do equipamento o produzido de área aplicada do auto propelido e o produzido de área aplicada desse somatório de valor de investimento aí o drone ultrapassa em grande quantidade o auto propelido ponto aí você tem a questão do amassamento que daí essa área amassada você não produz você deixa de produzir em torno de 3% da área agricultada então você reverte isso aí em produção você consegue fazer o pagamento com mil hectares você paga todo o investimento que você consegue que você necessita de fazer com o drone mil hectares é uma área que um drone consegue atender e só o amassamento já paga todo o investimento no primeiro ano após um dia de palestra com muita troca de informações no dia seguinte os palestrantes vieram na vitrine da Embrapa para conhecer as tecnologias que estão embarcadas em drones que é muito utilizado na pulverização agrícola e os VANCs veículos aéreos não tripulados utilizado na agricultura de precisão o engenheiro aeronáutico é fabricante de VANCs em SINOP e fala da utilização da tecnologia para mapeamentos na agricultura de precisão trazendo para o nosso mercado que é o nosso objetivo principal que é o mercado do agro essa aeronave ela dispõe de uma câmera chamada de câmera multispectral o que essa câmera faz ela tem bandas ela enxerga as cores em canais digamos separados e cada uma dessas bandas ela tem uma função então por exemplo a imagem que chega aos nossos olhos são imagens da luminosidade que então sensibilizam o meu olho eu enxergo então aquilo está chegando para mim as câmeras também elas têm essa mesma capacidade o que chega de luminosidade para o sensor da câmera é o que ela capta na forma de uma imagem o equipamento com uma câmera multispectral ele consegue observar o que a planta está devolvendo daquilo que chegou do sol uma vez que essa planta está saudável então a taxa fotossintética ou seja as reações químicas da fotossíntese dessa planta elas estão aceleradas demonstrando assim que essa planta ela está com uma saúde muito alta ao passo que muitas vezes no mesmo talhão você vai ter outras plantas que estão com essa taxa fotossintética um pouco mais abaixo e essa diferença entre plantas mais saudáveis com plantas menos saudáveis que são interessantes do agrônomo do propriedário de fazendas porque ela vai mostrar partes do seu talhão em que a planta ela não está com uma taxa adequada uma vez que você tem essa informação essa informação estando georreferenciada porque você tem condições de voltar para aquele local então o agrônomo ou o proprietário da fazenda ele consegue então chegar no local dessa planta e com a experiência dele ele consegue já identificar por exemplo nematose de lesões ou ele pode encontrar outras situações que já são vistas a olho nu da experiência que o agrônomo tem esta primeira edição do Ag Drone MT superou as expectativas dos organizadores e nesta semana já começou o planejamento da próxima edição o que eu mais gostei foi a participação do público a sessão de debates foram bastante valiosas muita pergunta muita pergunta técnica a presença de muitos consultores de muitas pessoas que estão se formando e querem trabalhar na área nós observamos uma predominância de jovens no nosso público que é justamente aquilo que nós imaginávamos que são os jovens que estão mais ávidos por novas tecnologias por tecnologias de TI estão muito ligados na questão do agro 4.0 isso é fundamental isso é importante porque são esses jovens dois, três, quatro, cinco anos que vão assumir as suas propriedades na sucessão então ficamos muito satisfeitos ficamos satisfeitos pelo conteúdo técnico das apresentações e esperamos aí encontrá-los aí no Ag Drone MT 2024 São situações em que a gente trabalha, planeja, trabalha mas tem um certo risco uma certa expectativa e coroar com tantas pessoas com tanto interesse é uma alegria muito grande é uma alegria muito grande a gente perceber que o trabalho planejado resultou em tantas pessoas tantos comentários tanta divulgação na mídia e que a responsabilidade dos próximos também está numa barra elevada De Sinop no norte de Mato Grosso Valdir Pacheco Bom, a Tritucap é uma máquina desenvolvida e especializada em trituração é uma máquina robusta com uma tecnologia avançada mas ela foi fabricada para não dar problema para o produtor porque você imagina o produtor no final de semana trabalhando precisando do serviço e a máquina de algum problema então, ou seja é uma máquina ela é simples para mexer mas ela é muito robusta na sua potência Bom, falando em operações uso da máquina Olha, a Tritucap ela começa na mais diversificada linha de produção ou seja nós temos Tritucap no café na civicultura que é o eucalipto na libertura diária na limpeza de passo na laranja no abacate ou seja todo o setor da agricultura a Tritucap está presente principalmente no Mato Grosso do Sul ela deu muito certo no Pantanal porque aqui as pragas que invadem o pasto elas são conhecidas como o rabo de cavalo como o caraguatá são pragas que é difícil você triturar e com a potência da lâmina em ardox da Tritucap ficou fácil hoje o produtor tem essa facilidade de estar limpando do pasto com uma máquina bastante robusta bastante ágil e muito eficiente a empresa preocupou-se em produzir modelos que atendessem todas as necessidades é nós temos os modelos da Tritucap hoje vai da linha leve que é muito utilizada em poda de café em limpeza de grama porque ela é uma máquina muito ligeira mas ela não tem poder de trituração ela tritura uma árvore até 5 centímetros aí depois nós passamos para as linhas intermediárias são máquinas muito mais potentes que trituram até 20 centímetros e temos a linha pesada que ela tritura até 30 centímetros de diâmetro nós estamos falando de uma árvore bastante considerável 30 centímetros de diâmetro não é qualquer coisa ou seja nós temos 14 modelos de máquina nós temos máquina para o algodão nós temos máquina para a palhada de milho temos máquina para a laranja para o café ou seja para bastante atividades quanto a satisfação do cliente no uso da máquina como que os clientes têm respondido os resultados da máquina olha para você ter uma ideia nós temos máquina vendida há mais de 5 anos sem dar problema nenhum só a manutenção normal correia troca de faca porque embora ela saia com uma garantia estendida da fábrica de 600 horas de garantia as facas ela tem que ser substituída o momento nós temos máquina trabalhando há 5 anos ou seja a estrutura dela a tritucap hoje ela é certificada pelo Aço Strengths é uma certificação internacional um aço de poder de absorção forte nós damos um ano de garantia na carcaça da máquina ou seja é uma máquina fabricada para não quebrar e se quebrar ela tem você tem facilidade de onde você estiver conseguir arrumar como que o interessado pode fazer para entrar em contato com a empresa e adquirir uma máquina vocês podem ligar para a tritucap que nós estamos localizados da nossa fábrica em Sertãozinho, São Paulo vai ter o número do telefone aguardando a tua ligação pode também acessar o site da tritucap ou seja é fácil comprar não tem problema é só entrar no site da empresa ou ligar para a fábrica que a gente está esperando aguardando para te entregar a tritucap 6 horas e 32 minutos agenda de leilões neste sábado a partir de 11 da manhã horário de Brasília aqui no canal do Boi tem o primeiro a estreia primeiro leilão da Pontal Agropecuária o leilão genética de excelência touros, novilhas e gado comercial da seleção do gado SEIP na reportagem você vai ver agora Daniel de Paula conta um pouco de como se construiu esse rebanho Nelore com o certificado especial de identificação e produção o SEIP que é chancelado no programa Pint uma pecuária eficiente só se faz com certificações que só são possíveis com melhoramento genético que por sua vez só se faz com um programa que dá rumo a uma seleção profissional é essa equação que apresenta a Agropecuária Pontal que estreia o seu leilão próprio genética de excelência no dia 7 de outubro 11 da manhã pelo canal do Boi com o melhor do melhor em touros novilhas e bezerrada de corte que apartou com base no norte que segue desde que entrou para o programa Pint de concessão do SEIP parte de um universo de 104 mil matrizes do programa Pint a base de comparação que valida a genética da Pontal acompanhada de perto por técnicos que assistem essa seleção numa escala superior a 10% desse volume a Pontal contribui com dados de 12 mil matrizes que formam o seu melhoramento dentro do filtro de 24% dos candidatos a receberem o SEIP é de tanta quantidade que se extrai o máximo em qualidade O Luiz Alberto Fris que foi o papa do melhoramento genético contribuiu imensamente para os programas de melhoramento de maneira geral e especificamente o Pint desde o seu início uma frase que ele sempre falava que a qualidade vem da quantidade a seleção feita pelo programa Pint é uma seleção massal onde os rebanhos são comparados de maneira única são colocados todos num balaio e dali sai a média e dentro dessa quantidade grande são chancelados os melhores animais dentro do projeto da Pontal é um volume muito grande e representativo dentro do programa do Pint e nesse leilão serão ofertados apenas os 10% melhores animais nascidos desse volume de 104 mil vacas então a pressão de seleção gigante e a agropecuária Pontal é um dos parceiros também com bastante volume de avaliações dentro do programa Pint a gente sabe quanto tem bastante quantidade a gente consegue espremer tirar bastante qualidade então o que a gente vai ver dentro desse leilão é uma genética com uma pressão de seleção muito grande e a gente consegue com isso ganhar a velocidade que a gente tanto procura hoje na pecuária essa pecuária de ciclo curto animais que são precoces e a gente precisa disso na fêmea para emprenhar cedo é um material que a gente vai ter disponibilizado também no leilão e o macho também com precocidade eu preciso desse animal terminando mais cedo para finalizar também essa pecuária de ciclo curto é uma safra muito especial uma safra que nós conseguimos selecionar touros todos deca 1 tanto para desmama ou para índice para índice final são animais de grandes desempenhos e que entregam composição de peso tanto em precocidade quanto em musculatura e a gente só consegue oferecer 100 touros diante de um volume muito grande que a Pontal consegue proporcionar esses animais selecionados são oriundos de mais de 12 mil vacas avaliadas acasaladas e avaliadas produções delas onde a gente consegue tirar esse volume de 100 animais para estar ofertando para o mercado além da seleção massal tem a contribuição da DEP genômica que aumenta a acurácia quer dizer a confiabilidade que você tem dentro dessas informações mas tecnologia só não faz efeito se a coleta de informações não for rigorosa e transparente e o uso das informações compiladas pelo programa como critério de seleção não apurar esse rebanho algo que a Pontal sempre se preocupou ao extremo e se preparou para ser cada vez mais exemplo nessa questão a coleta de dados é o mais importante do programa de melhoramento genético quanto maior a qualidade na coleta de dados e a idoneidade dessa coleta melhor é o resultado dessas predições genéticas e maior garantia para o consumidor na hora de estar escolhendo um reprodutor e a Pontal tem um time preparado para isso foi muito bem treinado e é constantemente reavaliado e treinado para essa coleta do banco de dados desde o nascimento até a avaliação final de sobreano tem uma confiança muito grande até pela genética de população e pelo grande volume que a Pontal contribui dentro do banco de dados então o agropecuário Pontal fazendo mais uma vez uma demonstração muito boa da genética que está disponível então um amigo que puder acompanhar e adquirir essa genética pode ter a certeza absoluta que esses animais vão contribuir imensamente com um desempenho genético e de produção na sua propriedade sobra confiança então para acompanhar e investir nos 100 touros de K1 que vão a remate junto com 100 novilhas precoces prenhas e bezerrada comercial fruto desse trabalho todo no leilão genética de excelência agropecuária Pontal 7 de outubro sábado 11 da manhã com organização de central leilões agreste leilões e rancho leilões e transmissão do canal do gole esse é um dos grandes eventos da pecuária do nordeste em 2023 a estreia da Pontal muito importante só para você se lembrar nós já mostramos aqui quando a Pontal realizou um dia de campo para divulgar o trabalho de seleção divulgar um pouco do gado compareceram 800 pessoas muito aguardado portanto esse leilão que o canal do boi transmite neste sábado a partir das 11 da manhã horário de Brasília se você não puder ir até Gongogi na Bahia o canal do boi está aí para transmitir o leilão e no site da centraleilões.com.br você tem todas as informações os lotes separadamente se tem mais tempo para acompanhar as ofertas deste sábado intervalo comercial eu lembro que hoje às 8 horas a nossa atração aqui no canal do boi é o boi em pauta da Ricardo Nicolau leilões cerca de 2 mil reses para cria recria e engorda em oferta direto de Sinop norte do Mato Grosso nós já voltamos mais pecuária volta com imagens do céu de Campo Grande a capital de Mato Grosso do Sul no horário local 5 horas e 42 minutos uma hora a menos em relação ao horário de Brasília você vê nuvens céu claro a tarde mas tem muitas nuvens temperatura agora a tarde bastante elevada 37 graus depois de uma mínima nesta quarta-feira de 26 graus 26 graus a mínima a máxima agora a tarde 37 graus o governo do estado de São Paulo cadastra fazendas num programa que viabiliza a implantação de sistemas integrados de produção informações de Gustavo D'Angelo com o objetivo de expandir os sistemas integrados de produção aqui no estado o governo paulista por meio da CATE tem realizado o cadastro de fazendas no Integra SP programa que auxilia essas propriedades na implantação da integração lavoura-pecuária-floresta só aqui no interior do estado 77 propriedades rurais de grande médio e pequeno porte já foram cadastradas considerados mais rentáveis os sistemas integrados podem proporcionar um aumento da produção anual de forragem em até 3 vezes na ILPF e até 3,5 vezes na ILP para alcançar o objetivo técnicos paulistas estão sendo capacitados por meio da rede ILPF iniciativa público-privada que reúne a Embrapa e nove empresas com o objetivo de aumentar a adoção de sistemas de integração no Brasil São Paulo já foi dividido em seis regiões para expansão das metodologias e há uma preocupação em tornar a ILPF um programa permanente lembrando que o produtor paulista que desejar investir em algum sistema de integração pode contar com programas federais como o Pronaf e o Fundo de Expansão do Agro Paulista que oferece recursos para projetos agropecuários com até 12 anos para pagar e juros de 3% ao ano de Arassatuba São Paulo Gustavo D'Angelo com aumento de mais de 4% em comparação ao mês anterior o índice de inflação dos custos de produção em agosto no Rio Grande do Sul teve a primeira alta desde junho de 2022 os dados foram divulgados pela Federação de Agricultura do Estado a Farsul quem vai trazer as informações é a nossa equipe de reportagem em Cruz Alta no Rio Grande do Sul o índice de inflação custos de produção e ICP de agosto teve a primeira alta desde junho de 2022 registrando um aumento de 4.47% em comparação com o mês anterior o principal fator para a aceleração dos custos foi o aumento do preço dos fertilizantes de acordo com a Farsul os custos com combustível e energia elétrica também impactaram no índice o relatório de inflação dos preços recebidos pelos produtores e do custo de produção divulgado pela Farsul em agosto representou um ponto de inflexão nos últimos 14 meses anteriores a gente estava observando uma queda dos custos e agora em agosto a gente observou um aumento do ICP bem expressivo de 4,5% além da gente estar num período de formação de custos que é natural observar essa alta outros fatores também acabaram contribuindo para esse movimento um dos fatores foi a alta do dólar que acaba encarecendo os insumos que são importados outro foi a alta do petróleo que é uma matéria-prima muito importante na produção de uma série de insumos que a gente usa na lavoura além disso a gente também observou a alta da energia elétrica que acabou impactando naquelas lavouras que usam muito mais de irrigação como é o caso do arroz e também uma alta do frete com reajuste do diesel no acumulado dos últimos 12 meses entretanto o índice segue em deflação de 25,86% o mesmo vale para o acumulado do ano com queda de 16,96% o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores o IIPR apresentou inflação de 4,25% em relação ao mês anterior segundo a tendência apontada no relatório anterior por outro lado a gente também viu um movimento de alta nos preços o IPR ele teve uma segunda alta nesse mês de agosto uma alta de 4,25% os principais fatores para essa alta foi o aumento do petróleo que é uma comodity acaba puxando as outras comodities para cima também no mercado internacional mas especialmente dois produtos que tiveram seus preços valorizados em agosto um deles foi o arroz que as exportações vivem um bom momento e isso acaba valorizando os preços e outro foi a soja em função das perdas que estão sendo calculadas lá nas lavouras dos Estados Unidos de Porto Alegre Rio Grande do Sul Graciela Caíno a comissão do meio ambiente do Senado aprovou hoje o parecer da senadora Leila Barros do Distrito Federal sobre o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil a bancada ruralista trabalhou pelo texto que agora vai para análise na Câmara Federal Flávia Rabelo tem as informações depois de uma longa negociação entre a bancada do governo e a frente parlamentada da agropecuária a relatora do projeto aceitou incluir um novo trecho em seu parecer para deixar claro que o setor primário da economia que engloba o agro vai ficar fora da lei a relatora também aceitou incluir em seu parecer uma emenda para que a recomposição de áreas de preservação permanente de reserva legal ou de uso restrito seja atividade elegível para a constituição de créditos de carbono considerando o exposto somos pela regimentalidade juridicidade constitucionalidade boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 402 de 2022 na forma de substitutiva apresentado com acolhimento total ou parcial das emendas é um projeto muito importante no avanço da nossa agricultura e no mesmo tempo ajuda muito no consumidor no final ter alimento mais de qualidade talvez até preço mais acessível e que tenha segurança alimentar de Brasília Flávia Rabel 10 para 7 agenda de leilões o Agrocanal transmite neste sábado à tarde o 20º leilão fazenda Samambaia e Sara oferta de 90 touros Nelore PO e mais 60 touros Nelore pintado de vermelho e preto realização da Connect Leilões que tem sede em Londrina de lá as informações ao vivo desse leilão muito boa tarde aliás boa noite Luiz Alberto Tomé mostra esse gado para a gente boa noite meu amigo Jorge Zaidan boa noite a todos os telespectadores do canal do Boi é isso aí como você já mencionou aí 20ª edição do leilão Fazenda Samambaia e Nelore e Sara e Fazenda Sara diretamente lá de Caiapônia do Estadão do Goiás sábado agora a partir das 13 horas e a transmissão é por conta do Agrocanal sem mais delongas eu vou começar mostrando a Torama aqui mas hoje vai ser realmente assim uma apresentação um deguste um desfile dos touros que vai à venda tem muita qualidade tem muita Torama 150 lotes aí no sábado Nelore Padrão e Nelore Pintado de Vermelho e Nelore Pintado de Preto traz para mim o lote número 1 já vamos colocando na tela aqui eu vou pedindo os lotes o amigo de casa já vai vendo aí eu vou comentando rapidinho aqui sobre os lotes aqui certo? lote número 1 um filho do rei Indife na raíza da torres que é induzido do recanto olha que estrutura desse touro gente olha que estrutura que profundidade de costelas que arqueamento um bico corrigido toraço 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 762 quilos meu amigo 762 quilos lote número 1 por conta da Fazenda Samambaia certo? a venda no leilão no 20ª edição do Fazenda Samambaia Fazenda Sara diretamente do recinto de exposições de Caiapônia Estadão do Goiás certo? a partir das 13 horas e a transmissão é por conta do Agrocanal aí está marcando as 14 horas mas é as 13 horas às 13 horas a gente abre o sinal tem as conversas lá tem tudo e começa às 14 horas abatido do martelo certo? todo esse material já encontra-se disponível no nosso site na connectleilões.com.br e você pode entrar em contato também com a nossa central de vendas com nossos atendentes para tirar quaisquer dúvidas em relação ao frete certo? comissão de pagamento é de 8% de prática dos leilões de elite e dos leilões de genética ok? traz para cá o lote número 2 vamos ver agora um filho do Uruguai Fivimonte Verde numa vaca Brado da Santa Marina lote número 2 658 quilos mais um touro também raçudo também expressivo também né? Torama está no jeito viu gente? esse touro aí está sem excesso de trato nada né? mostra um score corporal bom aí ou seja animal que chega na fazenda produzindo chega produzindo chega trabalhando né? então um filho do Uruguai Uruguai Fivimonte Verde numa vaca Brado Santa Marina traz para cá que eu quero ver o lote número 6 vai ser um desfile realmente viu gente? eu vou mostrando os lotes aí para o amigo de casa para dar tempo de passar bastante lote para o amigo ter a oportunidade de ver a qualidade dos animais que vai ser ofertada no sábado então temos também variedade de pelagem touros pintados de vermelho pintados de preto olha aí o lote número 6 mais um touro filho do Uruguai Fivimonte Verde em vaca Brado da Santa Marina também 754 quilos toraços olha que musculatura bem evidenciada no posterior costelas arqueadas aí né ainda tem uma sobra de couro toraço 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 gente tá aí lote número 6 à disposição dos amigos traz para cá o lote número 8 traz para cá o lote número 8 que eu quero ver agora nós vamos mostrar um touro filho do Fenômeno Fivim Camparino Fenômeno em vaca Macuni do Salto da minha amiga Nana Guimarães um abraço para ela tá aí ó Fenômeno Fivim Camparino em vaca Macuni do Salto 661 quilos olha que touro ajeitado gente garrote né um garrotão aí touro já completando aí 3 anos aí 2 anos e meio para 3 anos toraço toraço muito raçudo chanfro curto boca larga né goteira acentuada na fronte um toraço hein toraço aí dos amigos aí que vai estar à disposição no sábado certo lote número 8 agora traz para cá o lote número 11 deixa eu dar uma olhada no lote número 11 lote número 11 um filho do Tabatinga J5 numa vaca Master 6TE do Jau é o lote número 11 chegou aí ó aí agora chegou que marreta de touro também esse touro agrada demais hein uma pelagem muito 3 anos esse daí está completinho 3 anos 3 anos fechado 742 quilos para quem gosta desses touros manchados aí ó né esse touro manchado aí mancha no cupim mancha na barbela um touro com uma pelagem muito boa firme né tá aí ó lote número 11 filho do Tabatinga J5 numa vaca Master 6 TE do Jau 742 quilos gente ó a qualidade da Torama que vai ser ofertada tá a partir das 13 horas transição pelo AgroCanal diretamente do recinto de exposições do parque de exposições de Caiapônia Estadão do Goiás tá e nossa equipe vai estar em peso aqui na mesa operadora para lhe atender tá se você quiser tirar quaisquer dúvidas só entrar em contato com nossa mesa operadora os telefones estão estampados aí no vídeo ó 0 operadora 43 3372 1111 tá e todo esse material você encontra disponível também no site da Connect Leilões lá tem a playlist vai ter o catálogo lá para você baixar tudo certinho traz para cá o lote número 19 que eu quero ver traz para cá o lote 19 que eu quero ver nós vamos fazer um desfile da Torama mais um filho do fenômeno Fiv Camparino numa vaca numa vaca agora Lastro Fiv RFA lote número 19 o lote já trocou falta trocar só a imagem do touro para nós lote 19 é Torama Torama é chique hein gente Torama que vai à venda no sábado é um Torama muito boa viu lote 19 acho que eles não estão achando lá se não tiver pode colocar na tela para mim o lote 29 29 pode colocar o lote 29 mais um filho do Uruguai Fiv Monte Verde numa vaca agora funcionário na Viraí lote número 29 lote 29 se não tiver achando pode colocar o 36 não tem problema pode colocar o lote 36 então ó nosso tempo também nós estamos caminhando para a nossa reta final então eu vou fazer o seguinte agora traz o lote 96 traz o lote 96 quero mostrar um pouco dos touros pintados quero mostrar um pouco dos lotes pintados traz para cá o lote 96 que eu quero ver se não coloca o lote do pintado que vocês tem aí gente pode colocar qualquer lote de pintado que vocês tem pode colocar o lote 105 coloca o 105 na tela 105 para cá que eu quero ver isso chegou aí lote 105 um filho do futuro FIV V3 numa vaca Jaguar de CA 21 meses garrote aí ó mas pressando todo o seu potencial pintado de vermelho 485 quilos 21 meses gente novinho 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 21 meses traz para cá o lote 107 traz para cá o lote 107 que eu quero ver lote 107 um filho do Lacre FIV Lopes Cansado numa vaca Banner FIV da V3 olha aí que touro chique gente pintado de preto 555 quilos que garrote ajeitado em 22 meses 22 meses novinho vida reprodutiva todinha pela frente pintado de preto traz para cá que eu quero ver agora o lote 108 traz para cá o lote 108 108 um filho do resgate FIV Lopes Cansado numa vaca galante Lopes Cansado 24 meses dois anos fechado 420 quilos o garrote está enxuto está enxuto bem pintado bem bolado tem bastante pintas nele aí bem bolado esse é o lote número 108 meu amigo agora eu quero mostrar um lote padrão aqui agora que esse lote me impressionou demais eu gostei demais desse touro traz para cá o lote 120 traz para cá o lote 120 que eu quero ver lote 120 na tela um filho do Landau esse touro é uma marreta por conta da fazenda Sara olha que touraço um filho do Landau da de Gênio numa vaca Bigu SR da Sara 21 meses apenas 40 de bola 870 quilos que marreta de touro que marreta de touro então olha aí o amigo de casa vai anotando seus lotes o leilão vai ser a partir das 13 horas pelo AgroCanal 14 horas começamos a batida do martelo mas 13 horas em diante já estamos aí com a apresentação dos animais traz para cá deixa eu ver se tem mais lotes lá o 615 615 também é touro pintado também para o amigo de casa mas esse touro 120 impressiona demais que touro ajeitado esse filho do Landau da de Gênio musculatura de posterior muito evidenciada lote 615 na tela 28 meses 545 quilos pintado de vermelho pintado de vermelho lote 615 traz para cá o lote 617 também esses touros aí pelo jeito é PA touro PA pelo jeito 617 também traz para cá que eu quero ver o lote 617 outro touro pintado de vermelho 28 quilos 350 quilos está aí meu amigo então pode cortar para cá canal nosso tempo está se esgotando então é isso eu quero reforçar o convite para o amigo de casa meu encontro com você é no sábado a partir das 13 horas com transmissão pelo agro canal a vigésima edição do leilão fazenda samambaia e fazenda sara presencial mas nós estaremos transmitindo pelas lentes do agro canal diretamente do recinto do parque de exposições de caiapônia do estadão do goiás certo nossa mesma operadora vai estar aqui tinindo apostos para lhe atender para receber as suas ligações os telefones estão estampados aí no vídeo 0 operadora 43 3372111 ou pelo nosso whatsapp 0 operadora 43 99958 0241 meu amigo Zaidan mais uma vez obrigado pelo espaço cedido é com você daí valeu Luiz Alberto Tomé da Connect Leilões intervalo comercial já tenho aqui os preços do boi gordo desta quarta-feira mais um dia de mercado firme e até com valorizações eu lembro que hoje à noite nós teremos a partir das 8 horas o boi em pauta da Ricardo Nicolau Leilões cerca de 2 mil reses para cria, recria e engorda em oferta gado filmado em Mato Grosso nós já voltamos 7 horas e 3 minutos mercado financeiro desta quarta-feira o dólar comercial fechou a sessão de hoje perto da estabilidade 0,02% de desvalorização 5 reais e 15 centavos e o índice Bovespa índice de negócios com as ações na B3 a Bolsa de São Paulo fechou com alta de 0,17% 113 mil 607 pontos agora as informações do mercado do boi que segue firme segue em ritmo de recuperação e até de valorizações em muitas regiões pecuárias nós começamos com os números da Scott Consultoria aqui optamos por mostrar as cotações à vista já com desconto dos impostos é o preço mínimo não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais nem as bonificações preços estáveis hoje nas praças de São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo mas em São Paulo a vaca gorda subiu 5 reais por arroba as novilhas tiveram preços estáveis assim como o boi gordo e as escalas de abate tem ficado mais curtas diz a Scott Consultoria mantendo as ofertas de compra com preços firmes o boi China em São Paulo negociado hoje a 240 reais por arroba também no valor bruto e a prazo o ágil que é o pagamento adicional da indústria está em 10 reais por arroba para o boi China no Espírito Santo também na região o boi China subiu 5 reais por arroba negociado a 225 reais no valor bruto e a prazo boi gordo também no valor bruto e a prazo em 215 reais mas com desconto e a vista está aí na tela 209 reais e 50 centavos na região sul do país apenas o oeste de Santa Catarina que teve uma alteração hoje a indústria propôs pagar 5 reais a mais por arroba que ficou em 234 reais na região centro-oeste em Goiás e Mato Grosso do Sul nós tivemos na capital goiânia alta de 4 reais e 50 centavos por arroba essa é a proposta que a indústria fez de pagamento aos pecuaristas da região da capital e no sul de Goiás você vê que teve uma proposta de 9 reais e 50 a mais por arroba 214 reais e segundo a Scott Consultoria todas as categorias boi, vaca, novilha tiveram alta hoje no sul de Goiás a vaca negociada em 205 e a novilha em 215 reais nos valores brutos e também a prazo vamos para outra região Mato Grosso valorizações nas regiões norte sudeste e sudoeste na capital o boi ficou estável hoje manteve-se em 190 reais por arroba região nordeste do país agora segundo a Scott Consultoria hoje preços à vista estáveis em Alagoas Bahia e também no Maranhão e na região norte apenas em redenção no Pará é que tivemos uma alteração nos preços a indústria pagando propondo pagar 3 reais a mais por arroba que ficou em 204 e 50 são números apurados hoje pela Scott Consultoria nós também temos o indicador de boi da Tagro com uma metodologia diferente vamos ver os valores à vista é sempre importante explicar essa metodologia a da Tagro reúne informações passadas por quem faz negócios pecuaristas com a indústria e processa essas informações aqui nós divulgamos apenas o indicador de boi gordo que é uma média ponderada dos últimos três dias são valores à vista São Paulo teve negócios de 225 a 240 reais por arroba com bonificação de 28 reais por arroba essa bonificação média e o indicador fechou hoje com baixa de 0,17% a 236 reais e 38 centavos tivemos baixas também no Pará e em Rondônia e altas na Bahia em Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais e também no Tocantins nós separamos um mapa com as escalas de abate que é outro dado da Tagro esses dados são obtidos através das informações como eu disse dos pecuaristas que negociaram com a indústria no Pará por exemplo esse dado é de ontem 3 de outubro a escala de abate caiu 0,5% para 4,1 dias úteis escala considerada curta no Tocantins também escala de 3,5 dias úteis ontem uma leve alta de 0,6% Bahia com escalas curtas também na casa de 5 dias Minas Gerais quase 7 dias úteis mas ontem teve essa queda que você vê 0,7% em Goiás também Mato Grosso e perdão Rondônia com leves altas na escala de abate Mato Grosso do Sul também com 7,8 dias corridos e São Paulo que hoje aliás ontem 3 de outubro apresentou a escala mais alongada com 14 dias úteis e em relação ao dia 2 teve uma alta de 5% 7 horas e 9 minutos nós temos ainda o número do indicador de boi gordo Exalc que é formado em São Paulo hoje fechou com 2% de queda a R$ 233,95 a arroba no mês queda de quase 1% acumulado contrato futuro de boi gordo separamos dois contratos o contrato atual para outubro entrega para outubro o boi gordo fechou com alta de 1,66% com a projeção de uma arroba em R$ 241,65 para dezembro também outro contrato que teve alta hoje negociado na B3 R$ 243,50 a arroba 0,83% de alta nesse contrato o bezerro Nelore de até 12 meses de idade indicador Exalc em Mato Grosso do Sul fechou hoje em alta de quase 1,5% a R$ 2.036 a unidade desse bezerro Nelore de até 12 meses o indicador de preço do milho em Campinas a saca mostra hoje R$ 58,47 e o indicador Exalc teve alta de 1,14% no mês acumulada 1,74% de alta acumulada o indicador Exalc temos também o preço do milho indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias hoje em Cristalina Goiás 2,5% de alta elevando a alta acumulada para quase 10% nos últimos 30 dias a saca hoje R$ 46,50 mais pecuária mais pecuária fica por aqui e uma informação importante amanhã quinta-feira à tarde nós teremos no canal do Boi o tradicional leilão top do criador esse leilão top do criador é um leilão do sindicato você está vendo essas imagens agora já já eu comento essas imagens mas ainda sobre o leilão de amanhã amanhã à tarde leilão top do criador que será promovido pelo sindicato rural dos produtores da região de Nova Ponte Minas Gerais Rio Marzinho conhecido Rio Marzinho realiza com seus parceiros esse leilão à tarde amanhã um gado de corte sempre que tem leilão no canal do Boi à tarde a programação passa a ser exibida no Agrocanal até o final do leilão assim o mais pecuária de amanhã começa a ser transmitido às 10 para 5 horário de Brasília pelo Agrocanal eu volto daqui a pouco em Na Batida do Martelo nossa agenda de leilões aí sim vamos mostrar as imagens da nossa atração hoje à noite boi em pauta cerca de 2 mil reses cria-recria e engorda em oferta com realização da Ricardo Nicolau Leilões enquanto isso você fica com o programa Terra Pecuária de leilões de leilões de leilões de leilões Tchau.